Mas eu queria fazer uma pergunta, doutora, com relação ao sol. Porque quando a gente conversa com o dermatologista, a regra de ouro sempre é filtro solar para proteger a pele. E os olhos? Que cuidados que a gente tem que ter para proteger os olhos do sol da forma correta? O problema do sol, o raio ultravioleta A e B, lesam mesmo, podem lesar todas as estruturas do olho, desde a superfície até a parte final. Então lesam a córnea, que é a superfície do olho, que podem dar ceratite, pode dar uma carninha que entra no olho, que é o pterígio, pode dar uma catarata mais precoce, daqueles pacientes que mexem em trabalhador rural e tal, podem dar lesões no fundo do olho. Então você tem que usar um filtro solar, entre astros, para o olho, que seria o quê? O óculos com proteção contra raio ultravioleta. Raio ultravioleta A e ultravioleta B. Qual o problema? O problema é se você usar só um óculos escuro, ele vai dilatar essa pupila, que é essa bolinha preta que a gente falou que é um furinho. E se ele não tiver proteção contra raio ultravioleta A e B, tipo a gente vê vendendo aos montes nas ruas aqui, infelizmente, óculos escuros, mas sem proteção ultravioleta, piora mais ainda, porque dilata a pupila e aí que entra mais ainda a luz no sol. Então se você for querer fazer uma proteção adequada de raio ultravioleta A e B, tem que ser uma lente feita numa ótica de confiança.